Questão 28 Fulvestre 1999 No texto a seguir, reproduzido do livro Descobertas Acidentais em Ciências de Royston M. Roberts, editora Papiros Campinas, São Paulo, 1993 Algumas frases referentes a etapas importantes da construção do conhecimento científico foram colocadas em maiúsculo e identificadas por um numeral romano Em 1889, em Estrasburgo, então Alemanha, enquanto estudavam a função do pâncreas na digestão Joseph von Merlin e Oscar Minkowski removeram o pâncreas de um cão No dia seguinte, um assistente de laboratório chamou-lhes a atenção sobre o grande número de moscas voando ao redor da urina daquele cão Se for removido aqui o pâncreas, então o cachorro vai ter problemas inclusive com diabetes, que é a questão que ela vai mostrar Saiba que o pâncreas é o local de produção da insulina, que tem uma relação, que seria um hormônio que está relacionado Se relaciona, vamos dizer assim, às células e essas células vão conseguir capturar o açúcar do sangue Então, indo às questões Item 1 Curiosos sobre por que as moscas foram atraídas à urina, analisaram-na e observaram que esta apresentava excesso de açúcar No item 2 Açúcar na urina é um sinal comum de diabetes Volmeyer e Minkowski perceberam que estavam vendo pela primeira vez a evidência da produção experimental de diabetes em um animal Item 3 O fato de tal animal não ter pâncreas sugeriu a relação entre esse órgão e o diabetes Muitas tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem sucesso, até 1921 Dois pesquisadores, Frederic G. Bunting, um jovem médico canadense, e Charles H. Best, um estudante de medicina Trabalhavam no assunto no laboratório do professor John J. R. McLeod, na Universidade de Toronto E eles extraíram a secreção do pâncreas de cães Item 4 Quando injetaram os extratos, secreção do pâncreas nos cães tornados diabéticos pela remoção de seus pâncreas O nível de açúcar no sangue desses cães voltava ao normal E a urina não apresentava mais açúcar A alternativa que identifica corretamente cada uma das frases em destaque Com cada uma das etapas de construção do conhecimento científico é Então, antes de a gente fazer o comentário das questões Vamos lá às informações aqui mostradas para a gente Olha, vocês perceberam que nesse item 1 ele fez uma observação do fato, não foi? Foi retirado lá o pâncreas do indivíduo e eles observaram aquela situação Curiosos sobre porque as músicas foram atraídas à urina Analisaram e observaram que esta apresentava excesso de açúcar Então, isso é uma observação Agora, açúcar na urina é um sinal comum de diabetes Eles já sabiam que açúcar na urina é um sinal de diabetes Então, isso aqui seria o quê? Um fato? No item 3 temos O fato de tal animal não ter pâncreas sugere a relação entre esse órgão e o diabetes No item 3, veja O fato de tal animal não ter pâncreas sugeriu a relação entre esse órgão e o diabetes Então, isso aqui está levantando uma hipótese Ah, então, possivelmente se tem uma relação entre o pâncreas e o diabetes Então, isso é uma hipótese Depois da hipótese já montada, eles puderam fazer testes E aí, quais foram os testes? Eles injetaram os extratos, secreção do pâncreas dos cães tornados diabéticos pela remoção de seus pâncreas E aí, eles perceberam que o nível de açúcar do sangue desse cão voltava ao normal E a urina não apresentava mais açúcar Então, a gente pode dizer que isso aqui seria o quê? O teste da hipótese, não é? Com isso, a gente pode marcar a resposta da letra E como a correta 1, seria a observação 2, o fato 3, a hipótese E 4, o teste da hipótese 8, o teste da hipótese 8, o teste da hipótese